Olá, bonitas e bonitos! Tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na santa paz de Cristo. Bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo, como sempre, agradecendo. Agradecendo a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que está sempre por aqui. Gente, na nossa aulinha de hoje, olha que lindeza! Vocês já viram aí na foto de capa, né? Que nós vamos estar fazendo. Esse lindo modelo, olha só, usando essa base aqui, que também já tem disponível aqui no nosso canal, separado. Vou deixar o link aí pra você fazer. Já tem outro trabalho feito com ela, né? Quem acompanha meus trabalhos, viu o vlog, eu disse que eu iria trazer várias e várias ideias usando esta base. Que é bem fácil, bem rápida. O que que eu usei aqui? Pra fazer a basezinha aqui, ó, eu usei fio número 6, tá? O verde e o laranja. Aqui o restante, os demais, todo no fio número 8. Aí, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal, pois o nosso canal tá sempre cheio de novidades. Já curte, já entra no vídeo, já deixa aquele joinha, pois isso você está ajudando aí no crescimento do nosso canal. Então, sem mais delongas, bora que bora, vem comigo, vamos fazer juntas? Mais uma peça aqui do nosso canal Crochê da Vã. Já deixa aquele joinha pra mim. Então, bonitas e bonitos, fiozinho número 6, que eu vou fazer essa base, agulhinha 3,5, vou fazer aqui, ó, uma laçadinha inicial, e vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Fiz as minhas 6 correntinhas, vou contar aqui, 1, 2, 3. Vou vir na minha terceira correntinha e vou fazer um pontinho alto. Vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Fiz as minhas 6 correntinhas, vou laçar, vou contar 1, 2, 3. Vou vir na minha terceira aqui, ó, e vou fazer um pontinho alto. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Laço o meu fio, de novo, eu vou voltar aqui na minha terceira correntinha, 1, 2, 3. É legal você ir contando sempre, tá, gente? Pra quem é iniciante aí não se perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Laço o meu fio, 1, 2, 3. Ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. 4, 5, 6. Laço, 1, 2, 3. Venho na minha terceira correntinha, pontinhos altos. Esse trabalho aqui, ele será feito com 5 gominhos. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, certo? Eu tenho esse trabalho aqui, gente, essa base separada, a videoaula, vou deixar o link também pra vocês na descrição, é da base maior. E aqui, nesse trabalho também, se você quiser fazer maior, é só você ir aumentando de 6 em 6 correntinhas, tá? Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiquei com 5 gominhos, certo? Vou laçar minha agulha, vou entrar aqui, ó, dentro desse espacinho, vou fazer 1 ponto alto e não vou fechar. Vou laçar, vou fazer 1 ponto alto sem fechar. Vou laçar minha agulha, vou entrar aqui dentro e vou fazer novamente ponto alto sem fechar. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 argolinhas. Laço meu fio e vou passar por dentro de todos. Fiquei aqui com o meu primeiro eluzinho aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Laço o fio, volto aqui dentro e vou fechar uma vez ponto alto. Laço novamente, ponto alto sem fechar. Laço novamente, ponto alto sem fechar. Agora, eu laço e passo por dentro de todos. Fizemos o nosso primeiro lequezinho de trabalho. 3 pontos altos fechados junto com 3 correntinhas. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir pro meu próximo eluzinho. Vou fazer 1 ponto alto sem fechar. Laço novamente, ponto alto sem fechar. Laço novamente, ponto alto sem fechar. Fiquei com 4 argolinhas na minha agulha. Vou laçar minha agulha e vou passar por dentro de todos. 1, 2, 3 correntinhas. Laço o fio, volto no mesmo espacinho, ponto alto sem fechar. Laço o fio, ponto alto sem fechar. Laço o fio, de novo, ponto alto sem fechar. Já fiz o meu segundo leque de trabalho. Agora, eu vou laçar e vou fechar todo mundo. Então, em cada eluzinho desse aqui que nós fizemos, nós vamos repetir a mesma coisa. Eu vou voltar com você aqui, ó. No final da nossa carreira. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, terminei aqui os meus 5 lequezinhos de trabalho, certo? Cheguei aqui no final da minha carreira. Aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 3 correntinhas. Vou voltar aqui, ó. Não é a primeira correntinha, ó. E vou fazer 1 ponto baixíssimo. Fiz 1 baixíssimo. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Se o seu aqui com 3, com 4 aqui repuxar, o meu aqui, se eu não fizer 4 aqui agora, ele vai repuxar. Vou laçar minha agulha, vou entrar aqui dentro e vou fazer 1 ponto alto sem fechar. Vou laçar minha agulha, ponto alto sem fechar. Vou laçar minha agulha, ponto alto sem fechar. Fiquei novamente com 4 argolinhas. Vou laçar o meu fio e vou passar por dentro de todos. 1, 2, 3 correntinhas. Laço o fio, volto no mesmo espacinho dentro do meu leque e vou repetir a mesma coisa. 1 ponto alto sem fechar, 2 pontos altos sem fechar, laço o fio, 3º ponto alto. Ficamos aqui com 4 argolinhas na nossa agulha, certo? Laço o fio, passo por dentro de todos. 1, 2, 3 correntinhas. Laço o fio, vou no meu próximo leque, ó. E vou fazer a mesma coisa, 1 ponto alto sem fechar, 2 pontos altos sem fechar, 3 pontos altos sem fechar. Fiquei novamente com 4 argolinhas. Agora sim, eu vou passar por dentro de todos. 1, 2, 3 correntinhas. E vou repetir a mesma coisa que eu fiz do lado de cá, nós vamos fazer do lado de cá. E eu vou voltar com você aqui na próxima carreira aqui, ó. No finalzinho da nossa carreira. Olha bonita, Zê, bonito. Cheguei aqui, ó. No final da nossa carreira. E olha só como é que fica. Vou terminar aqui com você, ó. Já fiz 3. Vou fazer 1 ponto alto sem fechar, 2 pontos altos sem fechar, 3 pontos altos. Agora eu fecho todo mundo junto, certo? Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Teve um lado de cá que eu fiz com 4 pro meu não repuxar, tá? Então, esse aqui foi que ficou valendo pro lado de cá que eu fiz 4. Aqui eu já coloquei 3 correntinhas. Vou contar 1, 2, 3. Vou vir na minha terceira correntinha e vou fazer 1 ponto baixíssimo. Fechei assim a minha primeira base do meu trabalho. Mais largo, só aumentar, né? Que também fica bacana. Porém, esse trabalho que eu quero fazer aqui, eu quero estar montando um kit, né? Que ele vai ficar um pouco menor. Mas, vocês já viram aí, né? O tamanho dele, a foto de capa, que bacana. Vou entrar aqui, ó. Você pode fazer a mesma coisa, tá? Mas, eu vou começar por aqui, vou esconder esse fiozinho por aqui, porque ele também será arrematado conforme a gente for trabalhando sobre ele. Vou passando por dentro, o arremate aí, façam o arremate do modo que vocês estão acostumadas, tá, gente? Que isso é o legal, né? Ó. Vou entrar aqui, nessa minha primeira curva, mas você também pode entrar em outros espacinhos aí que não dá nada. Vou amarrar, prendam do modo que vocês estão acostumadas também. Mas, eu gosto de fazer um nozinho, sempre faço. Busquei o meu fio, fiz um ponto baixo. Vou subir uma, duas, duas correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou entrar aqui dentro. Já vou aproveitar pra me prender esse fiozinho aqui, ó. Um, dois, três. Contando com as minhas correntinhas, que me deu a altura do meu primeiro ponto alto. Um, dois, três, quatro pontinhos altos. Na outra, na outra base, a gente sempre trabalha em cima desse ponto aqui. Nessa, a gente não vai trabalhar. Vou entrar aqui dentro, vou fazer um, dois, três... E quatro pontinhos altos. Fiquei aqui na minha curva com oito pontinhos altos. Pulei esse pontinho aqui. Não fiz correntinha pra me pular. Vou fazer uma, duas correntinhas. Deixa eu pegar fio aqui. Duas correntinhas, vou entrar nesse espacinho e vou fazer um, dois... E três pontinhos altos. Ficando assim o nosso trabalho. Continuando aqui, bonitas. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Laço o fio, vou entrar no meu próximo leque e vou trabalhar um broquinho de três pontinhos altos. Dois, três. Uma, duas correntinhas. Laço o fio, vou no meu próximo. Um, dois... E três pontos altos. Fiz os meus três pontinhos altos. Eu já faço uma, duas correntinhas. Laço o fio, vou no meu próximo leque. Faço um, dois... E três pontos altos. Uma, duas correntinhas. Laço o meu fio, vou no meu último leque de trabalho. E vou fazer um, dois... E três. Uma, duas correntinhas. Laço o fio, vou entrar aqui, ó. Nesse espaço, eu vou fazer um, dois... Três... E quatro pontos altos. Fiz os meus quatro pontos altos. Eu vou pular esse espacinho aqui, ó. Esse pontinho alto, né? Que na outra base a gente trabalha. Vou vir no meu próximo espacinho aqui e vou repetir novamente. Um... Dois... Três... E quatro pontinhos altos. E vou continuar a trabalhar aqui da mesma forma que a gente estava trabalhando, tá? Já fiz aqui com você. Aqui também eu já fiz. Nossa curva ficou com oito pontinhos altos. Dentro do nosso leque, a gente sempre vai trabalhar colocando bloquinhos de três. Separei por duas correntinhas. Eu me encontro com você aqui no final da minha carreira. Então, bora lá. Voltei aqui, bonitas e bonitos, olha. Meus quadradinhos de três. Aqui nós fizemos quatro, quatro. Pulamos esse do meio. E dos dois lados a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos de três pontinhos altos. Separei por duas correntinhas. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou fechar aqui, ó. No pezinho do meu primeiro ponto, que é aquelas correntinhas. Vou estar cortando esse fio. E vou dar uma escondidinha nele aqui. Já até troquei minha agulha aqui, tá, gente? Porque agora eu vou trabalhar com o fio número oito. A cor que vai predominar esse trabalho será esse aqui, ó. Você trabalhe com a cor que você tiver, tá? Que você quiser. E com o fio também, né? Não se prenda ao fio que a gente tá usando. Se é seis, se é oito. Se é dez. O que vai mandar aí é a quantidade de carreiras, né? Então, eu vou começar por aqui, ó. Vou prender o meu fiozinho aqui. Em cima do meu quadradinho de três. Prendam do jeito que vocês estão acostumadas, tá? Eu vou sempre tá fazendo o meu nozinho. Vou subir aqui. Fiz um ponto baixo. Vou subir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou laçar minha agulha. Vou vir aqui, ó. No pezinho do meu próximo ponto. No caso, então, eu pulei um ponto de base. Ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou vir no meu primeiro pontinho. Ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo um, venho no próximo ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou vir no meu primeiro pontinho do bloquinho de três. Ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou no próximo ponto. Próximo, não. Pulo um. Agora, nós vamos estar fazendo aqui quadradinhos, tá? Aberto. Esse tapete é bem vazado, tá, gente? É coisa pra economia mesmo. E pra aproveitar sempre as sobrinhas aí. Duas correntinhas. Pulo um ponto alto. Pulo um ponto alto. Pulo um ponto alto. Ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou no meu próximo aqui, ó. No meu último bloquinho de três. Vou no primeiro ponto. Ponto alto. Duas correntinhas. Laço. Pulo um de base. Vou no próximo ponto. Pontinho alto. Uma, duas correntinhas. Agora, nós vamos começar a trabalhar aqui, ó. Na nossa curva. Eu vou estar pulando sempre aqui agora um ponto de base, ó. Naqueles quatro. Ponto alto. Uma, duas correntinhas. Não vou pular ponto de base. Vou vir no próximo ponto. Uma, duas correntinhas. Não vou pular ninguém. Ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou vir no meu próximo ponto. Ponto alto. Uma, duas correntinhas. Não vou pular. Vou vir no meu próximo ponto. Ponto alto. Uma, duas correntinhas. Novamente aqui, ó. Eu não vou pular. A gente só vai pular aqui nessa curva. Tá? Tô fazendo ela inteira com você. Porque a outra eu não vou fazer, né? Então, eu já tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou pular o meu último ponto de base. E vou fazer aqui. Uma, duas. Meu último aqui ficou bem apertadinho em cima do outro, ó. Já vou vir trabalhar aqui, ó. Em cima do meu primeiro bloquinho de três. No meu primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E já vou vir trabalhando a mesma sequência que a gente fez do lado de cá. Então, olha só. Aqui na nossa curva, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos altos. Na nossa parte reta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu vou fazer o meu aqui, por toda a volta. E eu vou me encontrar com você aqui no final da minha carreira. Olha, bonitas e bonitos, já tô chegando aqui no finalzinho da minha carreira, ó. A mesma coisa que a gente fez de um lado, a gente tem que fazer do outro lado. A mesma contagem de ponto que você ficar desse lado, você tem que ficar aqui também, tá? A não ser que você tenha aumentado aqui, né? Se você aumentar aqui, vai dar mais, claro. Já fiz as minhas duas correntinhas, vou contar aqui. Um, dois, três. Aliás, um, dois, três. Vai me sobrar duas correntinhas de espaçamento aqui, ó. Fechei com ponto baixo, ó. Como que fica a primeira parte. Aqui eu vou subir novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fechar, vou vir aqui, ó. No meu ponto alto de base, ponto alto. Então, eu fiquei com um ponto alto. Aqui nesse trabalho, eu tô fazendo três correntinhas, né? Quem acompanha meu trabalho sabe que eu subo com duas. Mas como é aberto, então, eu achei que ficou melhor subindo com três. Duas correntinhas. Continuando aqui, bonitas. Duas correntinhas. Laça, vem no meu ponto alto de base, ponto alto. Uma, duas correntinhas. Venho no meu ponto alto de base, ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou no meu ponto alto de base, ponto alto. Uma, duas correntinhas, vou no meu pontinho alto de base, ponto alto. Uma, duas correntinhas, laço, vou no meu pontinho alto de base, ponto alto. Uma, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto de base. Essa parte aqui é a nossa parte reta do nosso trabalho. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto de base. Já estamos quase chegando aqui na nossa curva. Uma, duas correntinhas, vou no meu último ponto alto aqui da minha base, antes da curva, faço o meu ponto alto. Então, nós ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, certo? Agora, nós vamos começar a trabalhar a nossa curva. Você que é iniciante aí, se você tiver dificuldade e achar que vai se perder aqui, você já coloca um marcadorzinho aí, ou um pedacinho de fio, que também vai dar super certo, né? Pra você não se perder, que agora que vem a mudança. Essa parte aqui, ela nunca vai mudar, tá? Será sempre a mesma repetição. E aqui, ó, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Encontrei o meu primeiro pontinho alto da nossa curva, aqueles seis. Vou vir no meu primeiro ponto alto, vou fazer um e dois. Duas correntinhas, vou vir no meu próximo ponto e vou fazer um e dois. Agora, nesta carreira, nós vamos ficar com o total de dois pontos altos em cada ponto de base, certo? Duas correntinhas, ponto alto, e vem o carro. Continuando aqui, bonitas e bonitos, é uma barreira danada, não tem jeito, nós temos que trabalhar, né? Vamos que vamos. Já fiz aqui os meus dois pontos altos sobre o meu ponto alto de base, vou vir no próximo ponto alto. Laço minha agulha, venho no mesmo pontinho, ponto alto. Uma, duas correntinhas, laço, venho no meu próximo pontinho, faço um e dois. No mesmo pontinho alto de base. Uma, duas correntinhas, laço, vou no meu próximo pontinho, faço um e dois. Estamos terminando aqui a nossa curva, vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nesses seis pontinhos altos da nossa curva, nós vamos agora, nesta carreira, ficar com dois pontinhos altos, tá? Vou fazer uma, duas correntinhas, laço o fio, vou no meu próximo ponto alto de base, faço um ponto alto sozinho. Que agora é esta repetição do lado de cá. A mesma coisa que a gente fizer aqui, nós vamos fazer aqui também. Quando chegar na curva, você vai fazer dois pontinhos altos pra cada ponto da sua base, certo? Ficando agora com dois do mesmo forma. Vou me encontrar com você aqui por... Vou fazer toda a minha volta, vou me encontrar com você aqui no final da nossa carreira. Então, bora lá! Olha, bonitas e bonitos, já fiz toda a minha volta, fiquei com a mesma quantidade de pontinho alto deste lado, a mesma quantidade desse. Na nossa curva, nós ficamos com dois, nesta carreira. Já fechei aqui, e agora a gente vai dar continuidade aqui no nosso trabalho. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço o meu fio, vou no meu ponto alto de base, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Laço o fio, vou no meu próximo ponto, ponto alto. Uma, duas correntinhas. Laço o fio, vou no meu ponto alto de base, ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sempre estou separando com duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto de base. Uma, duas correntinhas. Vou no meu próximo ponto, ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou no meu próximo ponto, pontinho alto. Uma, duas correntinhas. Vou no meu próximo pontinho, ponto alto sobre ponto alto de base. Uma, duas correntinhas. Vou no meu próximo pontinho, ponto alto sobre ponto alto de base. Uma, duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto de base. Então, aqui, nós ficamos com a mesma contagem de pontos nessa direção aqui, ó. É a nossa parte reta do nosso trabalho. Se você tiver aumentado, com certeza vai ficar com mais, né? Aí, aqui, ó, duas correntinhas, laço o fio, vou no meu primeiro pontinho alto, faço um ponto alto. Laço o fio, vou no meu segundo ponto alto, faço um e dois. Agora, nesta curva, nós iremos ficar com três pontinhos altos. Uma, duas. Primeiro ponto, a gente faz um aumento, um ponto alto. No segundo ponto alto, a gente vai colocar dois pontos altos. Todo esse trabalho, até chegar na nossa quantidade de ponto, a gente deve fazer o aumento no último pontinho de base. Uma, duas correntinhas, laço o fio, vou vir no meu ponto alto, primeiro, um ponto alto. No segundo, faço um e dois pontos altos. Uma, duas correntinhas, laço o fio, vou no meu primeiro ponto, faço um ponto alto. Laço o fio, no segundo ponto alto, eu vou fazer dois pontinhos altos de base. Quase terminando a curva aqui, porque aí eu vou dizer pra vocês, por quantas carreiras nós vamos estar trabalhando esse trabalho. Uma, um no primeiro, no segundo, eu faço um e dois. Uma, duas correntinhas, laço o fio, vou no meu primeiro pontinho alto de base, ponto alto. Laço o fio, vou no meu segundo ponto alto, faço um e dois. Duas correntinhas, já vou iniciar aqui a minha próxima parte reta do meu trabalho. Certo? Olha só como é que fica. Ele fica bem assentado esse trabalho, tá, gente? É um tapete bem vazado, econômico demais. Ó, aqui agora nós estamos com três, certo? Aqui não vai mudar nunca. Será a mesma regra aqui, ó. Aberto. É a mesma quantidade de pontos, os aumentos serão sempre aqui. Então, agora nós temos três. Eu vou voltar com você quando eu estiver com sete, quando aqui o meu estiver com sete pontinhos altos. Então, toda vez você vai chegar aqui, fechar, continuar a fazer o mesmo processo, sempre fazer o seu aumento no último ponto alto de base. E eu vou voltar com você quando o meu estiver com sete pontos altos na curva. Então, bora lá! Voltei aqui, bonitas e bonitos, olha só. Fiquei com o total aqui de sete pontinhos altos. Se você quiser fazer aqui, aumentar essa parte, né, fazer maior aqui, o que você tem que fazer? Você deve terminar aqui com um número ímpar pro final, dar tudo certinho ali na hora de fazer o acabamento. Olha só, como que tá bem certinho o meu trabalho, seu também deve ficar assim, tá? Ó. Sentiu que tá repuxando? Troca de agulha, certo? E agora eu vou dar continuidade aqui no nosso trabalho. Vou fazer a mesma coisa que eu tava fazendo aqui. Fazendo esses mesmos quadradinhos. O aumento permaneceu somente ali nas nossas curvas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço meu fio, vou no meu ponto alto de base, ponto alto. Eu vou dar uma adiantada aqui pra nossa aula não ficar muito extensa. Até eu chegar aqui, no meu último quadradinho. E eu volto com você pra gente continuar. Olha, bonitas e bonitos, já estou chegando aqui, ó. No início da minha curva. Nesse primeiro motivo aqui, vou laçar minha agulha. Nesse primeiro eu não vou pular ponto de base. Aqui no primeiro. Vou fazer um ponto alto sobre ponto alto de base. No próximo, um ponto alto. Laço minha agulha, vou no próximo ponto alto. Laço meu fio, vou no meu próximo ponto, ponto alto. Laço meu fio, próximo ponto, ponto alto. Cheguei aqui. Nesta carreira, nós tínhamos sete pontinhos altos, né? Na carreira anterior. Agora, nós vamos ficar com seis pontinhos altos. Vou pular esse último pontinho da minha base. Vou fazer uma, duas correntinhas. Laço o fio, entro aqui no meu espaço, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Agora, eu vou começar a pular aqui, ó. No meu primeiro ponto alto, eu vou pular ele. Desse segundo motivo. Vou trabalhar um ponto alto pra cada pontinho da minha base. No primeiro, eu não pulei. No segundo, aliás, no primeiro, eu não pulei aqui, ó. Certo? Pulei no último. E nesse aqui, agora, eu vou começar a pular no primeiro ponto alto do hilo. Novamente, aqui, eu fiquei com seis pontinhos altos, ó. Igual a gente ficou aqui. Uma, duas correntinhas. Laço o fio, entro aqui no meu espacinho, ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou pular esse primeiro pontinho da minha base e vou fazer um ponto alto. No segundo. No próximo, outro ponto alto. No próximo, ponto alto. Sobre ponto alto de base. Laço o fio, vou no próximo, ponto alto. Vou no próximo, ponto alto. Laço o fio, vou no meu último ponto, ponto alto. Novamente, eu fiquei aqui com seis pontinhos altos de base. Uma, duas correntinhas. Laço o fio, entro aqui dentro. Um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Laço o meu fio, vou pular o primeiro ponto alto de base. Vou no segundo, ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. Laço o fio, próximo ponto, pontinho alto. Laço o fio, cheguei no meu último ponto alto de base. Ficando assim o nosso trabalho. Uma, duas correntinhas. Laço o fio, venho no meu espacinho, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou pular o primeiro. E vou fazer um pontinho alto. No próximo. Agora, esta carreira, a gente vai estar sempre diminuindo um ponto. Essas demais carreiras serão assim, tá? Laço o fio, vou no próximo, vou caminhar aqui até o último aqui com você. Eu sei que fica um pouco repetitivo, mas eu gosto de explicar e o nosso canal sempre tem muitas iniciantes, né? Já pego o ritmo também aqui, porque eu dou aula presidencial, presencial, quase não sai. No meu quintal, então, a gente tá acostumada a explicar mesmo, pras pessoas entenderem e ficar mais fácil aí, né? Quem faz crochê há muito tempo, já olha a peça e já faz, ó. Cheguei aqui no meu espacinho, fiz um pontinho alto, separei por duas correntinhas. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou continuar pulando aqui, ó. A mesma coisa que eu fiz lá nos outros, certo? E aí, na nossa parte reta, nós vamos fazer o mesmo motivo que a gente estava fazendo. Quadradinho, com duas correntinhas, vai ficar um tapete bacana de se trabalhar e leve, tá? Só quando eu entro aqui nesta curva aqui, ó. Ó, mesma coisa aqui, né? Porque aqui a gente já pula no primeiro, ó. Pulo o primeiro, trabalha no segundo. Nesse início aqui, eu não pulo, porque senão vai ficar muito aberto aqui, ó. E vou vir fazendo a mesma coisa. Quando chegar aqui, nesta curva, como ficou bem explicadinho o lado de lá, eu não vou voltar com você aqui. Eu só vou voltar pra fechar a carreira e dar continuidade na próxima carreira. Quando eu voltar, eu já vou voltar aqui também, tá? Então, bora lá. Qualquer coisa, é só voltar ao vídeo. Olha, bonitas e bonitas, cheguei aqui, ó. Bem no finalzinho, iniciando aqui o meu primeiro motivo aqui do nosso trabalho, da nossa curvinha, certo? Barulhinho da chuva aí, pra abrilhantar nossa aulinha. Uma, duas correntinhas. Nesse primeiro motivo aqui, eu não vou pular o primeiro ponto de base. Então, vou trabalhar em cima dele. Ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto, ponto alto. Laço o fio, vou no próximo pontinho, ponto alto. Pulei aqui o meu último pontinho de base. Toda volta, toda vez que você for fazer isso, você vai nesse aqui, você não vai pular o primeiro. Senão, vai ficar um buraco muito grande aqui no seu trabalho. Então, agora, a gente ficou com cinco pontinhos altos, certo? Uma, duas correntinhas. Laço o fio, entro dentro do meu espaço, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Laço o fio, vou no meu próximo espacinho, pontinho alto. Uma, duas correntinhas. Laço o meu fio, vou pular um pontinho de base aqui. Agora, eu vou começar a pular nos próximos motivos. O primeiro de base, já vou pro segundo, e vou fazer um. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Agora, nós vamos ficar com cinco pontos altos na nossa curva aqui, tá? E dentro desse espaço de correntinha, agora, nós vamos ficar com dois pontinhos altos, separar eles por duas correntinhas. Duas correntinhas. Já fiz aqui os meus cinco pontinhos. Bem no primeiro espacinho aqui, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Laço o fio, vou no meu próximo espacinho, um ponto alto. Ó, vai ficar assim o seu trabalho aí também, conforme o meu. Vou fazer só mais esse aqui. Uma, eita, lelê. Duas correntinhas, pulo um de base, e vou fazer os meus cinco pontinhos altos agora aqui, ó. Em todos esses, agora, você vai ficar com cinco pontinhos altos. Vai chegar no espacinho. Saiu dos cinco pontos altos, você vai fazer duas correntinhas. Vai fazer um ponto alto. Novamente, duas correntinhas. Vai pro próximo espacinho, ó. Um ponto alto. Nesse espacinho, duas correntinhas. Laço o fio, vou dentro desse espaço, e vou fazer um ponto alto. Nas carreiras anteriores, a gente estava fazendo o aumento, né? Agora, a gente vai começar a diminuir. Então, isso aqui também é uma repetição, tá, gente? Não tem mistério, esse trabalho é bem facinho. É só continuar aí, fazendo a mesma sequência, como eu estou fazendo por aqui, como a gente iniciou por aqui. Como é uma repetição, né? Quando você chegar nesse primeiro, você não vai pular ele. Você vai continuar, vai pular o último. Aqui, no próximo a carreira, você vai colocar um ponto alto, fazer duas correntinhas, entrar aqui, fazer mais um pontinho alto. Duas correntinhas, fazer outro pontinho. Então, aqui, ó, a gente vai estar sempre diminuindo um ponto alto de base. E agora, a gente vai começar a ter esses espaços. O tapete vai ficando mais aberto ainda. Então, eu vou fazer o meu aqui. Quando eu estiver com dois pontinhos altos nas minhas curvas, eu vou voltar com você pra gente dar continuidade aí no nosso trabalho. Então, agora, a gente tem cinco. Na próxima, quatro. Na próxima, três. Quando eu estiver com dois, eu volto com você. Qualquer coisa, é só voltar o vídeo aí, tá? Então, bora lá. Voltei aqui, bonitas e bonitos. Olha só. A nossa parte aqui, ó. Da nossa curva, do nosso hilo. Eu fiquei com dois pontinhos altos nesse círculo, ó. A gente veio diminuindo ele. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos. Um, dois, três, quatro, cinco pontinhos altos, ó. Agora, a gente veio diminuindo. E olha só que belezinha, ó. Tapete bem assentado. Certo? Agora aqui, eu vou continuar a fazer a mesma coisa que a gente tava fazendo na nossa parte reta do nosso trabalho. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço o fio, venho no meu ponto alto de base, ponto alto. Uma, duas correntinhas. Laço o fio, vou no meu próximo ponto, ponto alto. A mesma repetição que a gente tava fazendo, a gente vai continuar fazendo aqui. Eu vou fazer o meu aqui, até eu chegar aqui, ó. Nessa parte, e eu volto com você. Então, é a mesma repetição na parte reta. Certo? Olha, bonitas e bonitos. Fiz todos os meus quadradinhos aqui, a minha parte reta. Certo? Aqui, eu já fiz também duas correntinhas. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu primeiro pontinho alto daquele elozinho, ó. Do nosso motivo, do nosso desenho. Um ponto alto, uma, duas. Agora, nós ficamos somente com um pontinho alto aqui, nessa volta. Vou laçar minha agulha, vou entrar no meu próximo espacinho, ponto alto. Uma, duas correntinhas. Laço o fio, vou no meu próximo espacinho, ponto alto. Duas correntinhas, laço o fio, ponto alto dentro do meu espaço. Uma, duas correntinhas. Laço o meu fio, ponto alto dentro do meu espaço. Uma, duas correntinhas. Laço o fio, venho dentro do meu espaço, pontinho alto. Uma, duas correntinhas. Fiz as minhas duas correntinhas, já tô chegando aqui, ó. Vou entrar dentro do espaço, ponto alto. Uma, duas correntinhas. Aqui, nós temos dois pontinhos altos, né? Nesse aqui primeiro, a gente nunca pula o primeiro, né? Nesse aqui, dos demais, sempre a gente pulou o primeiro. Vou laçar minha agulha, vou pular esse pontinho aqui, ó. Esse primeiro, vou vir no segundo ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vem dentro desse espaço, ponto alto. Agora, esta volta aqui, ó, do nosso trabalho, será toda da mesma forma. Porém, a gente ficou agora só com um pontinho. E todo o nosso trabalho, agora, essa carreira, toda ela é totalmente aberto, quadradinhos, né? Então, é só você dar continuidade aí, da mesma forma. Nessa volta, não é ponto alto sobre ponto alto de base. É sempre dentro dos espaços. Olha como é que fica. E a gente vai fazer isso por toda a volta. Chegou nessa parte aqui, ó, lado de cá, você vai fazer a mesma coisa. Tá? Eu vou fazer o meu aqui. E eu vou voltar com você na próxima, pra gente fechar. E eu vou trocar a cor do meu trabalho aqui também, tá? Então, eu vou fazer aqui. Qualquer coisa, é só voltar ao vídeo. Você que é iniciante, se você ainda não deixou aquele joinha, já deixa o joinha, comentário. E a gente vai voltar pra gente dar continuidade aí no nosso trabalho com o bico dele. Voltei aqui, bonitas e bonitos, olha só. Toda a minha volta. Agora, a nossa carreira ficou toda aberta, ó. Não vou contar esse pontinho aqui, tá? Que é o desenho do nosso motivo, né? Primeiro a gente foi crescendo, depois a gente diminuiu. Agora, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontinhos altos, ó. Confira aí o seu, tá? Por toda a volta, nossa carreira ficou toda aberta. Já prendi o meu fiozinho aqui. E aqui, eu vou estar subindo, agora eu vou começar a subir com duas correntinhas, porque agora eu vou começar a trabalhar mais fechado, então, no meu ponto há necessidade de fazer isso. Porém, cada um tem uma extensão de ponto, né? Depende muito da agulha e do fiozinho. Ó, amarrei, fiz aquele amarradinho mesmo, ponto baixo, uma, duas correntinhas. Já tenho aqui o meu primeiro pontinho alto. Vou laçar a minha agulha e já vou aproveitar pra me estar prendendo esse fiozinho aqui. Um e dois. Já tenho aqui três pontinhos altos. Aqui, eu vou trabalhar um ponto alto sobre esse ponto alto. Tá? Mas eu quero trazer já uma dica aqui pra você. Caso o seu trabalho comece a embabadar, a levantar demais, você vai fazer isso, ó. Vai trabalhar dentro do espacinho. Porque a gente trabalhou com duas correntinhas, né? Aí, aqui eu fiz o ponto alto de base dessa parte aqui, ó. Que estruturava o trabalho. Aqui também eu já subi fazendo um ponto alto sobre ele. Agora aqui, ó. Eu já vou pular ele. Então, eu vou tá intercalando. Aí, dentro do meu espaço, eu vou fazer duas correntinhas. Pulei esse ponto de base aqui. Não vai ter problema nenhum se você fizer isso aqui. Isso daqui é pra você que vai, que o seu ponto tá levantando. Agora, se o seu tiver emburcando, é legal que você continue fazendo ponto alto sobre ponto alto de base. Dentro desse espacinho, você vai continuar a fazer dois pontos altos. Pois nós tínhamos duas correntinhas. Vou caminhar com você até ali. Aqui eu já pulei também, ó. Um e dois. Já vou vir pra cá. Aqui eu fiz em cima dele. Aqui eu pulei. Aqui eu já vou fazer em cima dele. Então, eu vou estar intercalando meus pontos aqui. Pra que o meu trabalho continue com essa mesma... É... Beleza de não levantar, não emborcar, não repuxar, ó. Então, o segredo é o quê? A gente coloca em cima sempre da mesa, em cima da cama, joga o tapete. O tapete tem que ser lacrador, gente. Não interessa o modelo. Ele não pode ficar levantado. Porque você vai ter problema lá na frente. Não fica um trabalho legal. Tá? Ó, ponto alto. Aqui eu fiz. Aqui eu vou pular. Mas isso você vai ver aí se há necessidade no seu trabalho. O único lugar que a gente não vai pular é a gente vai fazer todos... O espaço com duas correntinhas. E em cima do nosso ponto alto será na nossa curva, tá? Mas se o seu aí tiver necessidade, você vai fazer a mesma coisa. Porque a curva sempre puxa mais, né? Então, ó. Ponto alto. Ponto alto. Já tô chegando aqui no meu motivo, ó. Ponto alto. Em cima do meu motivo, que é o último pontinho aqui do meu desenho... Eu vou estar colocando um ponto alto. Trabalhei por dois, três quadradinhos. Eu já vou conferir se tá certinho. Se eu não tenho que ficar ajeitando. Esse tapete que você tem que arruma daqui, arruma dali, não presta. Ó, já cheguei aqui na minha curva. Aqui eu vou fazer um e dois. Nos meus pontinhos altos, eu vou continuar a colocar aqui o ponto alto. Certo? Então, aqui na curva a gente vai preencher. Mas você vai adaptando aí o seu ponto. Esse trabalho agora, essa volta, é toda em pontos altos. Então, bora lá. Vou fazer o meu aqui. A gente se encontra no final da carreira. Voltei aqui, bonitas e bonitos. Olha só. O trabalho todo assentado, ó. Perfeitinho. Vim intercalando, como eu disse na parte anterior do vídeo. E aqui eu já prendi a minha outra, o meu outro tom aqui. Amarrei. Vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas. Vou laçar o meu fio. Ó, tenho o meu primeiro ponto alto. Vou vir no próximo ponto, ponto alto. Laço o fio, vou no meu próximo ponto, ponto alto. Já tô aproveitando pra esconder o meu fiozinho aqui que sobrou, da onde eu amarrei. Quatro, cinco pontinhos altos. Vou fazer uma correntinha. Lacei o meu fio, vou pular um ponto de base. Vou vir no próximo e vou começar a fazer aqui novamente o meu bloquinho de cinco pontos altos. Três, quatro, e cinco. Fiz os meus cinco. Faço uma correntinha, pulo um pontinho de base, vou no próximo e vou fazer novamente. Um, dois, três, quatro, e cinco. Um ponto alto pra cada ponto da nossa base. Eu vou fazer o meu aqui até eu chegar aqui na parte da curva, tá? E eu volto com você. Olha, bonitas e bonitos. Já fiz aqui um, dois, três, quatro bloquinho. Né? Mas isso aqui vai depender da onde você prendeu o fio. E se você continuou com o mesmo fio, também não tem problema e vai dar diferença, né? Aí, aqui, ó, eu tô chegando aqui bem no pezinho aqui da onde era o meu motivo. Aqui, eu ainda vou pular um ponto baixo, um ponto alto, perdão, e uma correntinha. Vou laçar minha agulha, vou fazer dois, no terceiro ponto alto, laço o fio, vou no próximo ponto alto sobre ponto alto de base. No próximo ponto alto. Fiquei aqui com dois, quatro, cinco pontos. Como a gente está na nossa curva e no meu trabalho ele repuxou, se eu não colocar duas correntinhas, vai ficar ruim aqui pra mim. Então, você vai ver aí no seu, no meu aqui agora, daqui pra frente, eu vou colocar duas correntinhas. Vou laçar minha agulha, fiz duas correntinhas, vou pular um ponto de base. No primeiro, um. No segundo, dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Aí, pra gente ter noção do que, se tá certo, se não vai levantar, se não vai repuxar, se não está embabadando também, você deve colocar sempre na superfície aí pra ver, ó. Duas correntinhas, laço o fio, vou pular só um pontinho de base, vou vir no próximo, e vou continuar fazendo aqui os meus bloquinhos de cinco pontos altos. Na curva, sempre eu vou colocar duas correntinhas. Na parte reta, que é essa parte aqui, eu vou pular um ponto alto, e vou fazer somente uma correntinha. Então, vou fazer o meu aqui por toda a volta, e a gente se encontra no final da minha carreira. Voltei aqui, bonitas e bonitos, olha só, fiz toda a minha volta, com a mesma repetição que eu disse pra vocês. Vou fechar aqui, ó. Com um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto alto, que é aquelas correntinhas. Agora, eu vou caminhar para o próximo pontinho com ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, vou subir uma, duas correntinhas. Meu primeiro pontinho alto. Laço o fio, vou no meu próximo ponto, ponto alto. Laço o fio, vou no meu próximo ponto, ponto alto. Nesta carreira, nós vamos ficar sem trabalhar. O primeiro ponto e o último ponto desse nosso bloquinho de cinco pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou entrar aqui, nesse espacinho, e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, já vou pular esse primeiro, vou vir no meu segundo ponto, ponto alto. Laço o fio, vou no meu próximo pontinho, ponto alto. Laço o fio, vou no meu próximo ponto, ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, vou vir dentro do meu espaço, e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto de base, vou vir no meu segundo daqueles cinco, faço um no primeiro, um no segundo, e mais um ponto alto no terceiro ponto alto de base. Ficando assim o nosso trabalho. Uma correntinha, vou vir pro meu próximo espacinho, pulei o último, e vou fazer um ponto alto. Então, assim a gente vai fazer por toda a nossa volta, tá? Quando chegar aqui na curva, se você achar que o seu aqui precisa colocar duas correntinhas pra colocar o seu pontinho alto, pode colocar também, que não vai ter problema. Então, vou fazer os meus aqui, e eu volto com você no final da nossa carreira. Sempre colocando um ponto alto no meio, pulando o primeiro e último ponto do bloquinho de cinco. Voltei aqui, bonitas e bonitos, olha só. Prontinho o nosso trabalho aqui, esta carreira, né? Já fechei aqui no meu primeiro pontinho alto, que é aquelas correntinhas. Vou vir pro próximo pontinho, e vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, eu vou subir uma correntinha. Vou laçar minha agulha, vou pular esse ponto e esse espacinho. Vou vir aqui, ó, no meu ponto alto sozinho, e vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui, no pezinho do meu ponto, e vou fechar um picô. Vou laçar minha agulha, vou vir no mesmo pontinho, e vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Volto no pezinho, e fecho mais um picô. Laço meu fio, venho no mesmo pontinho, e vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, uma, duas, três correntinhas. Volto aqui no pezinho, fecho meu picô. Então, eu já tenho três pontos altos, e três picôs. Vou laçar minha agulha, vou vir no mesmo pontinho, e vou fazer um ponto alto. Fiquei agora com quatro pontos altos, porém, três picôs. Vou fazer uma correntinha. Vou pular esse pontinho, vou vir no meu terceiro ponto do bloquinho de três, prender com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha. Vou laçar minha agulha, vou vir aqui, ó, nesse ponto alto sozinho da carreira anterior, ponto alto. Fiz o ponto alto, eu faço uma, duas, três correntinhas. Volto no pezinho, fecho um picô. Laço meu fio, vou no mesmo pontinho, ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Volto no pezinho, e fecho outro picô. Laço o fio, venho no mesmo pontinho, ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui no meu pezinho, e fecho o meu terceiro picô. Fechei meu terceiro picô, tá na hora da gente fazer só um pontinho alto. Ficando aqui com um total de quatro pontos altos, porém, um com um picôzinho, certo? Faço uma correntinha. Venho nesse bloquinho aqui de três, prendo no ponto do meio, que é o segundo, com ponto baixo. E assim, a gente vai fazer por toda a volta. Quando chega aqui na curva, se você achar assim, ai, o meu tá repuxando. Não tem problema você colocar duas correntinhas de espaçamento de um para o outro. Então, vou fazer o meu aqui com essa mesma explicação, acho que tá bem explicadinho, né? Sou bem repetitiva. E eu vou fazer o meu aqui por toda a volta, e eu volto com você aqui, ó. No final da nossa carreira. Então, bora lá. Voltei aqui, bonitas e bonitos, olha, pra finalizar com você. Já até, o meu fiozinho aqui já até acabou, ó. Finalzinho mesmo. Aqui eu não vou precisar fazer correntinha. E outra coisa, aqui eu não precisei colocar duas correntinhas. Só uma deu certinho no meu ponto, no meu trabalho. Vou prender aqui, ó. No meu pontinho baixo, fazer um ponto baixo. Já posso encerrar. E vou esconder esses fiozinhos todos aqui atrás, né? Se tivesse sobrado um pouco a mais, eu iria dar um acabamento com a agulha de tapeceiro. E aí, o arremate, assim, é uma coisa bem, né? Cada um tem um jeito de arrematar. Eu gosto de esconder por trás. E depois eu dou fim aqui em todos eles. Vou cortando. E aí, eu quero pedir pra você, que chegou comigo aqui até o final, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho de notificações, pra você não perder nada do que eu postar por aqui. Pois o nosso canal tá sempre cheio de novidades. Curte, comenta, compartilha. Pois é você que faz o nosso canal Crochê da Avon crescer. Então, beijo grande! Fiquem todos vocês na Santa Paz de Cristo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus